Aqui pessoal, a hora do almoço. A hora do almoço. Aqui pessoal, os animais do leilão. A hora do almoço. 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 Aqui pessoal, após o almoço, o clímax da festa. Com muitas pessoas reunidas para assistir o leilão. O leilão ainda não começou, mas vai começar. Já estão posicionadas ali. A hora do almoço. 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 O leilão ainda não aconteceu.